Meu nome é Luís, meu nome é Luís, sou responsável pelo site MatemáticaMuitoFácil.com Aqui no alto, olha lá, está o endereço do nosso site MatemáticaMuitoFácil.com Não tem DR não, perfeito? E eu estou falando com vocês pelo seguinte, esse é o nosso site de matemática É um site que contém o ensino fundamental completo, claro, na área de matemática E é um site 100% gratuito, não estou falando isso à toa, não é porque realmente é gratuito São mais de 320 páginas num site completamente gratuito Então não tem pegadinho, você não vai chegar lá, tem que fazer cadastro, tem que pagar isso, pagar aquilo Tem área restrita, aqui não pode, não, aqui é só para quem pagou, não O nosso site é realmente, é verdadeiramente gratuito, 100% gratuito E por lá, você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, uma escola militar Para um concurso público, e mesmo você, que é aluno do ensino fundamental, ensino médio, está precisando estudar para a sua prova, ou para recordar, reforçar conteúdo, gente A dica está dada, não deixe de visitar o nosso site, o MatemáticaMuitoFácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena, inclusive é um site 100% gratuito, tá bom? E tem lá o ensino fundamental completo na área de Matemática Conto com a visita dos amigos, vocês vão ver lá, vocês vão aproveitar muito Tem muito conteúdo interessante, vale realmente a pena E você vê a concursão, gente, é uma dica maravilhosa Você vai poder estudar, aprimorar seus estudos sem que precise pagar nada Nosso site é 100% gratuito Fica daqui o convite, não deixe de visitar o nosso site Muito obrigado, quem nos falou, professor Luiz Fernando Reis E vamos então para a nossa próxima videoaula Nossas resoluções de questões, vamos fazer um reforço de conteúdo de um assunto muito importante Que é a divisão de polinômio por polinômio É um assunto que, quando o aluno está no oitavo ano, por exemplo, pega muito aluno É muito complicado para esse aluno do oitavo ano, ele entender corretamente esse tipo de assunto Então as dúvidas são muito frequentes Então essa videoaula é muito mais voltada até para os alunos do oitavo ano Provavelmente para concurso público Já que esse tipo de questão raramente aparece em concurso público Pode aparecer, já apareceu, claro, sem dúvida alguma Agora, eu estou focado mais para a gente fazer essa videoaula com os alunos do oitavo ano Com os alunos do nono ano Para essa recordação importantíssima que é divisão de polinômio por polinômio Vamos lá, gente! Determine o quociente da divisão e o resto da divisão De 3x3 menos 2x2 menos 16 Isso será dividido por x menos 2 Então aqui eu tenho o meu polinômio dividendo E aqui eu tenho o meu polinômio divisor E a partir daqui a gente vai perceber uma coisa A gente vai fazer uma divisão dessa sempre ordenando os polinômios Eles precisam estar ordenados Ou seja, na forma crescente ou decrescente, tanto faz Aqui, por exemplo, eu estou na forma decrescente em relação à incógnita x Eu tenho x3, tenho x2 e tenho aqui a ausência do x1 E a gente vai ter que completar isso aí, né? E finalmente o 16, que teria aqui 16 vezes x, ela dá zero, né? Tá certo? Aqui eu tenho x1, x0, aqui está perfeito Está ordenado e está completo Esse está ordenado, mas não está completo O que nós vamos fazer aqui é completar esse polinômio Tá certo? Vamos completar então Ficaria assim, ó 3x2 menos 2x 3x3, desculpem Menos 2x2 mais 0x Aí você me diria, mas 0x não mudou nada, professor Sim, claro que não mudou nada A gente não pode em matemática sair fazendo coisas que alterem alguma coisa Não mudou nada, é por isso que a gente pode botar isso aqui em zero A minha intenção aqui é apenas ordenar Dar uma ordenação para ficar mais fácil a nossa resolução Apenas isso, tá bom? Isso é fundamental Senão a gente embola e fica muito chato e muito difícil de fazer Mais 0x menos 16 E agora? Está ordenado, está completo, bonitinho Eu vou começar a dividir Vou dividir o 3x3, né? O primeiro deles, pelo primeiro, né? Do polinômio divisor 3x3 dividido por x Isso vai dar 3x2 E agora? Agora eu vou multiplicar assim, ó 3x2 vezes menos 2 Isso dá menos 6x2 E vem para cá com o sinal trocado Não esquece isso Sempre trocando o sinal Menos 6x2 Deu aqui Vem para cá Mais 6x2 Tá certo? Vamos fazer o próximo, ó 3x2 Isso aqui não existe ainda não, gente Vai aparecer daqui a pouco Já está aqui, mas não existe não 3x2 vezes x Isso dá quanto? 3x³ Não é isso? Só que vem para cá com o sinal trocado Ah lá Menos 3x³ E agora eu vou adicionar Como eu faço, né? Na divisão de números ali Não parece que muda Muda sabe como, gente? Lembra que eu faço a diferença? E é por isso que eu vou fazer isso Quando eu mudo o sinal, gente Eu estou mandando que eu faça a diferença Por isso que eu mudo o sinal Tá certo? Então, quer ver só? Vamos lá, então Continuando, então Eu tenho menos 3x³ com mais 3x³ Normalmente, sempre Quase sempre Sempre, sempre mesmo Podemos dizer assim Isso aqui vai cortar O primeiro vai sumir Vai desaparecer 3x³ menos 3x³ dá zero E agora eu tenho Menos 2x³ mais 6x³ Isso aqui dá 4x³ E aí eu vou puxar o próximo Aquele que não vale nada Mas vocês vão ver como era importante agora Mais 0x Tá certo? Terminamos a primeira etapa Vamos fazer a segunda etapa Mantendo exatamente o que nós fizemos na primeira Ou seja, eu vou dividir esse primeiro aqui Pelo primeiro daqui 4x² dividido por x Isso vai me dar 4x Mais 4x Vamos multiplicar 4x vezes 2 Isso dá menos 8x Só que eu trago pra cá Com o sinal trocado Mais 8x 4x vezes x Isso dá 4x² E vem pra cá Menos 4x² Lembra aquele negócio de trocar o sinal De fazer a diferença É isso que eles fazem Não esquece disso Senão você vai errar Tá? Sempre troca o sinal Quando trouxer pra cá Tá bom? Então eu tenho aqui ó 4x² menos 4x² Isso desaparece Eu falei lá em cima Que sempre isso vai acontecer 0x com 8x Aqui ele não serve pra nada Tanto ele não serve Que vai valer somente esse Olha lá 0x com 8x Isso dá 8x E vou puxar o 16 Como a gente faz naquela conta A gente médica Menos Olha o sinal Menos 16 E vamos continuar a nossa conta O que é que eu faço agora então? 8x dividido por x Isso vai me dar quanto? 8 Olha lá ele aqui Mais 8 Viu? Agora eu comprei todo o dinheiro Mais 8 E faço a mesma coisa Que fiz nas duas primeiras etapas Mais 8 Vezes menos 2 Isso dá menos 16 Só que vem pra cá Com o sinal trocado Mais 16 Mais 8 Vezes x Isso dá mais 8x E vem pra cá Com o sinal trocado Menos 8x Olha que bonitinho agora 8x menos 8x Some Dá 0 Menos 16 Mais 16 Dá 0 Sabe o que eu estou descobrindo? Gente Esse negocinho aqui Chama-se isso? Isso é o resto da divisão Então o resto da divisão é 0 E o quociente é quem? 3x2 Mais 4x Mais 8 Perfeito gente? Olha lá Vamos ver se está certo Cossiente 3x2 Mais 4x Mais 8 E o resto é 0 Ou seja É uma divisão algébrica Exata Perfeito gente? Mais uma questão resolvida Desse assunto que é um assunto Que complica muito o aluno Porque o aluno vem com coisas Bem mais simples E a álgebra nesse momento Ela tem algumas situações Um pouco mais complicadas Daqui a pouco o aluno vai ver Por exemplo Produz notáveis Desfatoração Frações algébricas Aí realmente a cabeça dele embola um pouco E começa a embolar justamente Em divisão de polinomas Seria a parte mais difícil Nessa parte que a gente trabalha com Operações entre expressões algébricas Tá bom? Então gente O que eles falaram? Professor Luiz Fernando Reis Responsável pelo site Matematicamutofácil.com Fica daqui o convite Para que os amigos visitem o nosso site São mais de 320 páginas E um site 100% gratuito O ensino fundamental está lá Completinho Vale a pena a sua visita E é gratuito mesmo Pode ir lá Que não tem pegadinha não É sério Você está no portal do Youtube No canal do professor Luiz Fernando Reis Não é isso? E aí Se você pudesse Dar um clique naquela mãozinha Com o polegar voltado para cima Dar um like Eu agradeço muito a vocês E vou agradecer mais ainda Se você puder Se inscrever em nosso canal Tá certo? Então gente Obrigado A atenção Ao carinho A atenção De cada um de vocês E vamos Continuar fazendo divisões de polinômios Sabemos que esse assunto Realmente é muito importante Tá bom? Então gente É isso aí Obrigado Pelo carinho Pela atenção Eu já tinha falado isso Estou repetindo apenas E até a nossa próxima videoaula